Hoje é o dia. Tô ansioso pra encontrar minha paixão. Minha paixão me faz me sentir inteira. É bom acordar e pensar que vou encontrá-lo. Eu passo tempos preparando meu coração para os dias de nossa conexão. Nossa troca. Nosso momento. O tempo passa tão devagar enquanto estou me preparando. E tudo parece passar tão mais rápido quando estamos juntos. É como se tudo se encaixasse. Corpos, vozes, mentes. A música soa diferente. Tudo fica dilatado. A luz que ilumina a gente vibra de um jeito diferente. Para minha paixão eu escrevo. Eu componho. Eu crio. Eu estudo só para ter melhor o que compartilhar e ser. Eu me deixo imergir. Adentrar ao mais profundo de mim. E junto dele eu me sinto sempre diferente, renascida, uma nova eu. Eu me conserto e desconcerto. Eu destruo meu ego, minhas crenças, minhas barreiras. Me dividem muitos para ser inteiro quando estamos juntos. Às vezes eu penso em desistir dele. É que o mundo não valoriza a gente. O mundo pensa que eu sou louco por viver esse amor. Estou perdendo meu tempo. Meus investimentos por uma conexão que não vai levar a nada. Mas o mundo para inteiro para nos ver quando somos inteiros juntos. Eu decidi há muito tempo que é mais difícil sem ele do que com ele. Quando as luzes se apagam, eu só penso como valeu a pena tanto esforço para cultivar a gente. Nessa arte do encontro, olhando para a gente, ninguém vai poder dizer. Onde termino eu e onde começa ele. Eu seguro minha mão na sua, para que juntos possamos fazer o que eu não gostaria, nem poderia fazer sozinho. Minha paixão. O teatro. Minha paixão. 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 Obrigado.